E aí, galerinha da Central do Enem, onde você aprende, apreende e compartilha conosco a nossa corrente do conhecimento e do bem. Professor Léo, na área de muito bom grado, não deixe de se inscrever no canal e deixar aquele like compartilhado e de compartilhar com todos que vão arrebentar no Enem e obter um excelente resultado. Estamos aqui no nosso curso de férias, nossas aulas especiais de férias, mais uma vez trazendo um elemento da cultura pop que tem ajudado muita gente nos últimos anos do vestibular do Enem, principalmente na redação. E esse tema de hoje é um tema que é a sociologia de Black Mirror. Você certamente já deve ter assistido essa série na Netflix, que é uma série muito interessante, que está diretamente ligada com uma das competências mais importantes das ciências humanas, que nós vamos ver daqui a um pouquinho. Falando um pouquinho da série, Black Mirror é uma série britânica, ela surgiu em 2011 e foi para a Netflix, se não me engano, em 2014. Ela foi criada por um camarada chamado Charlie Brooker e ela tem uma especificidade que é de retratar a nossa sociedade e como a tecnologia vem afetando a forma que a gente convive, vive e convive. Ela é uma distopia, retrata uma realidade um tanto quanto diferente da nossa, mas ao mesmo tempo muito parecida. E o título da série, Black Mirror, ou Espelho Negro, se refere às telas dos computadores, tablets, enfim, celulares, smartphones e tudo mais. Então, eu escolhi dois episódios especiais, mas assim como poderia ter escolhido qualquer um dos episódios das cinco temporadas. Tem cinco temporadas e um filme na Netflix sobre a marca Black Mirror. E lá fora tem HQ, já tem livro, tem um monte de coisa. É uma série realmente muito legal. E como ajudou aí o nosso querido Lucas Felp, um garoto que tirou mil na redação do Enem 2018, citando a série Black Mirror. Ela é a série mais citada em todas as redações, nota mil, dos últimos dois, três anos. Dei uma pesquisadinha nisso depois, tá? Vamos analisar dois episódios. Um da terceira temporada, chamado Nosedive, Queda Livre, e o outro da quarta, chamado Hang the DJ, em foco em um DJ, tá? E vamos utilizar dois autores aí para fazer as nossas considerações, que é o Guy Debord, filósofo francês, pensador francês, e o nosso querido Zygmunt Bauman, um grande pensador sociólogo polonês, um dos mais famosos aí dos anos 90 pra cá, beleza? Que nos deixou recentemente, infelizmente, em 2017. Vamos ver onde que a discussão de Black Mirror se encontra nas competências e habilidades da Enem, que você sabe, você viu o vídeo anterior, a Joias do Infinito, é a Joia do Poder, conhecer a matriz de referência do Enem, vamos lá, onde se encontra? Aí na sua competência 4, olha, saca só. Competência 4, é a competência que está falando exatamente sobre entender as transformações técnicas e tecnológicas e seu conhecimento e do conhecimento da vida social e na vida humana. Ou seja, você tem que entender, sempre a gente vai estar voltando aqui nas competências de ciências humanas, pra você ver onde está o assunto e como ele faz essa relação, beleza? O nosso primeiro episódio, que é o Newsdive, a tradução livre seria A Queda Livre, foi o primeiro episódio da terceira temporada e foi o primeiro episódio que eu assisti de Black Mirror. Foi Amor à Primeira Vista. Esse episódio é muito interessante porque ele retrata uma sociedade muito, muito, ao mesmo tempo, diferente, mas muito parecida com a gente, tá? É uma ficção, é claro. E nesse episódio, mostra que as pessoas buscam a aprovação da sua vida por notas atribuídas nas redes sociais. As pessoas ganham nota ali que vão estabelecer os privilégios que elas têm no dia a dia, a sua posição naquela sociedade, a sua estratificação social. Elas têm ali um implante ocular e os usuários compartilham tudo o que eles fazem, atividade, interação e vocês atribuem nota de 0 a 5. E a personagem principal, que é essa garota aí, a Lice, ela é uma nota 4.2. Ela precisa chegar a 4,5 para conseguir o desconto de um aluguel de apartamento. E aí rola toda uma treta lá, que eu não vou dar spoiler para vocês e tal, e vai mostrando como que essa vida se torna uma vida superficial, fútil, né? Lembra muito essa tensão, essa busca de aprovação que as pessoas têm, por exemplo, nas redes sociais e os impactos que isso provoca. Agora, um exemplo recente foi o Instagram ter retirado lá os likes. Então, esse episódio é muito interessante e, a partir dele, a gente vai trabalhar dois conceitos principais. O conceito de modernidade líquida do Zygmunt Bauman, que acredito que todo mundo já ouviu esse conceito pelo menos uma vez na vida. O Bauman, que é um grande pensador polonês, é um dos caras mais citados nas redações do Enem também. E você sabe que ele retrata esse período de modernidade como uma modernidade líquida, ou seja, uma época onde tudo é líquido, onde tudo é fluido, onde tudo é volátil, onde nós vivemos marcados por uma grande incerteza e insegurança. É a época em que as coisas deixam de ser concretas para se tornarem líquidas. E isso engloba tudo. Os relacionamentos interpessoais, a sua relação com a cultura, por exemplo. Lembra que, há décadas atrás, as pessoas compravam disco de vinil, as pessoas iam a locadoras de vídeo. Hoje você tem o Spotify, hoje você tem a Netflix, hoje você tem vários app que auxiliam a sua vida. Você não precisa ter o produto concreto, físico, nas suas mãos, mas você quer o serviço. É uma das marcas da modernidade líquida. Ele analisa muito, principalmente a virada do século XX para o século XXI. Tanto que o primeiro dos livros, que tem vários livros com essa temática da liquidez, tem cultura líquida, o amor líquido, a cultura no mundo líquido e tal, mas o primeiro que é a modernidade líquida é de 2001. Então, ali naquela esquema do medo, do bug do milênio e tudo mais. E a gente vê que a nossa sociedade, essa liquidez, ela trouxe uma necessidade de uma criação, de uma identidade líquida também, em que você precisa o tempo inteiro estar ratificando, estar mostrando tudo o que é feito nas redes sociais. E esse episódio do Nuzdive mostra muito isso. Você deixa de ter uma vida própria. Isso foi, inclusive, a questão do Enem 2014, que teve esse robozinho aí tirando uma selfie. Foi uma questão de linguagem. E você sabe que o fenômeno das selfies iniciou-se oficialmente na cerimônia do Oscar de 2013, quando as equipes de dois filmes, O Lado Bom da Vida e O Doze Ano de Escravidão, que foi o campeão daquele ano, que foi o ganhador do Oscar, eles tiraram essa selfie aí no final da cerimônia. E, a partir daí, se tornou um fenômeno, se tornou um hábito, que foi, inclusive, aparecer nessa prova do Enem. Eu digo que, de 2015 para cá, sempre tem uma questão Black Mirror na prova do Enem. Enfocando a tecnologia. Ano passado, nós tivemos a questão falando sobre a privacidade das crianças, que a gente vai trabalhar mais à frente também. E, no episódio, sempre está mostrando, sempre está reforçando esse lado da liquidez. A futilidade, a superficialidade das relações. Você não constrói vínculos duradouros, inclusive de amizades. Para para pensar. Quantos amigos você tem nas redes sociais? Mas com quantos amigos desses você pode contar de verdade? Isso é uma questão Black Mirror. Outro conceito de um autor muito importante, que não é tão trabalhado assim quanto o Bauman, mas que é o Guy Debord, um grande pensador francês no século XX, principalmente naquela virada dos anos 50 para os anos 60, que ele desenvolveu a sua teoria. Ele foi muito influente no chamado Maio de 68, aquela série de revoltas e movimentos sociais que rolaram ali. Começou na França e tal. Vocês estudam a história do século XX. E ele traz o conceito de sociedade do espetáculo. E é muito legal esse conceito. Tem tudo a ver com Black Mirror, inclusive com vários outros episódios. Ele vai dizer que as experiências humanas e cotidianas são moldadas e mediadas pelos espetáculos da cultura que objetivam o consumo. O espetáculo é uma ferramenta de pacificação e de despolitização. E na sociedade do espetáculo, o indivíduo é infeliz, depressivo, angustiado, anônimo e solitário. Caramba! Até parece letra de sertanejo universitário. E a gente vê que a Lice, não quero dar spoiler dos episódios, não é para a galera que não viu, mas chega um determinado momento que ela percebe que ela é isso aqui. Infeliz, depressiva, angustiada, anônimo. E tem lá uma mudança, tem um plot twist. São atorpecidas pelo espetáculo. Você desaparece, critérios de verdade e validade. Se foi noticiado, então é verdade. Aqui trabalha até um pouquinho o conceito de pós-verdade. Vamos ter uma aula lá na frente para falar sobre o conceito de pós-verdade, fake news e outros. E aqui a gente chega no cerne da questão do episódio. O espetáculo não é só um conjunto de imagens, mas uma relação social entre pessoas mediatizada por imagens. Anote aí, dê um pause, anote essa citação, que pode ser muito legal para você usar em uma redação. Beleza? Então, sobre esse episódio, que é o primeiro da terceira temporada, Guy Debord, Sociedade do Espetáculo e Zygmunt Bauman. O outro episódio que a gente vai trabalhar aqui, para mim, um dos mais tristes da série, é o Hang the DJ. Ele é o episódio quarto da quarta temporada. e é um episódio muito interessante, porque ele também pega essa questão da modernidade líquida, trabalhando a questão dos relacionamentos, e ele trabalha ainda esse conceito de big data, de algoritmos, que é algo tão em voga, esse certo controle que os algoritmos têm da vida das pessoas. E ele enfoca muito nos relacionamentos. Relacionamentos, uma modernidade líquida, que tem esse papel excessivo dos algoritmos. Ele se chama Hang the DJ, a galera que curte o rock inglês dos anos 80, por causa da música Panic, do The Smiths, que era liderada pelo Morrissey. E Hang the DJ, essa expressão, enfoque o DJ, é uma expressão inglesa, quando o DJ não está legal, ali rolando um set bacana, troca o DJ, enfoca o DJ. E o episódio foca muito isso. As pessoas têm relacionamentos, nesse cenário desse episódio, e existe um controle, existe um sistema, um grande sistema, um aplicativo, que esse aplicativo vai delimitando e vai indicando as pessoas com as quais você deve se relacionar. Inclusive, ele estipula o prazo. Ah, você vai ficar um mês com essa pessoa, dois meses com essa pessoa, ele vai cruzando dados, preferências, enfim, toda a questão dos algoritmos, até você encontrar uma pessoa que o sistema acha que é ideal para você, para você casar e tudo mais. Então, é muito interessante, você ainda pode citar o fato social de Emílio Durkheim, que vai ser uma aula lá na frente também. E aqui eu trouxe também um autor muito interessante, um dos autores mais interessantes dos últimos anos, escreveu livros incríveis, como Sapiens, Homo Deus, e esse livro que eu estou lendo, inclusive, no momento, comprei há pouco tempo, 21 lições para o século XXI, que é o Yuval Noah Harari. E aí, no capítulo 3 desse livro, ele fala sobre a concepção de liberdade dentro da modernidade líquida. E aí ele fala uma coisa muito legal, que a revolução tecnológica, que a gente está vivendo no momento, que é a competência 4 lá do Enem, ela pode estabelecer uma autoridade dos algoritmos. e a nossa liberdade individual, ela vem sendo solapada, ou seja, ela vem sendo... ela vem sendo... autoridade acerca dela é do que ele chama de Big Data, do controle dos algoritmos. E aí a gente vê que esse episódio de Black Mirror, ele tem uma relação muito próxima com os aplicativos de namoro, de paquera, que a gente tem aí ultimamente, que só tem alguns. Sei que vocês não conhecem, vocês não estão em nenhum desses aplicativos, mas enfim. E também tem um outro conceito bem legal, que é um conceito do Barry Schwartz, que é o paradoxo da escolha. Esse conceito é muito legal, que ele diz que a gente vive numa sociedade que tem tantas escolhas, mas que nem sempre ter mais opções significa mais felicidade. A gente vive nesse paradoxo, parece que a gente tem muita liberdade e tem muitas opções, mas ao mesmo tempo a gente é infeliz por causa disso, porque a existência de um leque muito grande de opções nem sempre necessariamente significa uma grande felicidade. Eu acho isso muito legal. E para a gente terminar, outro conceito que é muito presente aí no episódio, mais perto do fim, vocês vão perceber isso, é o conceito do Nietzsche de amor fati, ou seja, o amor ao destino, a aceitação integral da vida e do destino humano, mesmo em seus aspectos mais cruéis e dolorosos. Então essa liberdade se coaduna com esse conceito de amor fati do nosso grande Friedrich Nietzsche, grande filósofo da transição do século XIX. Então, esses dois episódios de Black Mirror, mas tem vários, a série tem cinco temporadas e todas elas têm episódios incríveis. E ainda tem mais leituras ainda acerca desses episódios. Se você tiver mais dicas ou comentários acerca de algum outro episódio de Black Mirror que te marcou muito, coloque aí nos comentários como você poderia citar a série. Dê um olho aí nas redações que foram nota mil nos últimos anos e que citaram a série. E vou me despedindo. Muito obrigado pela atenção de coração. Estamos todos juntos aqui na central do Enem, pois a vitória é tua e ela certamente vem.